Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on, chegando hoje o verão, chegando hoje a série 38 do Forza Horizon 5, chamada Horizontes Escondidos, 75 pontos na playlist, chegando aos 20 pontos a gente vai ganhar o Mitsubishi Lancer Evolution 3 1995, belíssima edição, carro inédito da franquia Forza Horizon, está chegando oficialmente hoje o Forza Horizon 5, vai ser raro sim, não estará disponível na concessionária, com toda a certeza absoluta desse mundo vai chegar a valer 20 milhões. Então se você quiser ganhar dinheiro comprando esse carro para revender no futuro, você pode pagar até 11 milhões nele no leilão e esperar ele chegar a 20 milhões para você vender. Chegando aos 40 pontos a gente vai ganhar o Hot Wheels Mustang, que é mais ou menos raro porque ele não tem na concessionária, mas sai em sorteio. No dia do Forza Let's Go, sexta-feira da semana passada, quem estava lá e vendeu ele por 4 milhões e 800 mil. Agora ele está valendo 3 milhões e eu acho que ele vai continuar caindo, então recomendo que você venda esse que você vai ganhar na playlist. É capaz até dele ficar com o valor limitado no leilão. E para aumentar as chances de você conseguir vender o seu Mustang, claro que eu vou indicar as dicas aqui do canal. Crie uma tonagem gratuita igual a gente ensina em vídeo e baixe uma pintura para diferenciar o seu Mustang dos outros anunciados. Se não vender em uma hora ele volta tonado, vai ficar mais fácil para você vender. Não vou recomendar para ninguém comprar esse Mustang porque eu acho que ele vai ficar com o valor limitado. A gente não vai conseguir chegar aos 80 pontos hoje, mas dá para chegar aos 80 pontos na playlist essa semana ainda, daqui a 3 dias. Então você vai ter oportunidade de ganhar o Nissan Tsuru 2010, carro que é raro, não está disponível na concessionária e ainda está valendo 20 milhões. Se você não vender o seu ainda, venda, porque não é todo mundo que curte esse carro. Eu acho que ele vai desvalorizar pelo menos para uns 5 ou 6 milhões. Então mesmo que você pegue o seu ao longo dessa semana, daqui a 3, 4, 5 dias, ainda recomendo que você venda mesmo que ele tenha caído para 16, 12, 10 milhões, porque eu acho que ele vai continuar caindo. E claro, para aumentar as chances de você conseguir vender o seu, crie aquela tonagem gratuita igual a gente ensina em vídeo e baixe uma pintura maneira para diferenciar o seu Tsuru dos outros anunciados. Se você quiser comprar Nissan Tsuru para revender no futuro, eu vou indicar que você pague no máximo 3 milhões nele. Só no inverno a gente vai conseguir chegar aos 160 pontos, então ainda está longe para pegar o Nissan Safari, mas eu já digo que o valor dele está limitado no leilão. Há 200 mil créditos, então não venda o seu, guarda ele aí, espera, vai que um dia o valor dele desbloqueia no leilão. Voltando a falar sobre o verão, a pergunta que os novatos fazem e repetem todas as semanas. Mas pai, como eu faço 20 pontos? Como é que eu chego aos 40 pontos? Como é que eu zero a playlist fazendo 75 pontos? Como eu ganho esses dois carros daqui e como eu ganho esses carros daqui? Simples, galera, vocês precisam fazer todos esses desafios daqui. Fazendo todos esses desafios, vocês ganham esses dois carros, zeram a playlist e ganham todos os outros prêmios que eu vou falar a partir de agora para vocês. Começando pelo desafio semanal do Forzatom, que te dá 5 pontos na playlist e também te dá 160 pontos de Forzatom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos de Forzatom. Se ainda não tiver a casa que dobra os pontos de Forzatom, vai ganhar 80 pontos de Forzatom. Não sabe que casa é essa? Está perdido, irmão? É a casa La Solariega, em Teotihuacan. Nessa semana, a gente precisa usar o Piltradet, que é baratinho, tem na concessionária. Aproveita e pega logo o super sorteio que tem na maestria dele. E se por um acaso você gostaria de saber quais são todos os carros do Forza Horizon 5 que possuem super sorteio, tem vídeo aqui no canal mostrando todos os carros com super sorteio na maestria. Tenho certeza que você tem carros na sua garagem que você não sabe que tem super sorteio. No primeiro capítulo do desafio semanal do Forzatom, a gente só precisa entrar no nosso Trident ou no nosso Baby Shark e dirigir de 10 a 15 metros, já vai contar. Se não contar, é porque bugou o seu desafio semanal do Forzatom. E se bugar o seu desafio semanal do Forzatom ou qualquer outro item da playlist, eu vou sugerir que você encerre o seu jogo e reinicie o seu Xbox. Isso geralmente resolve. Mas atenção para a galera da nova geração, não adianta reiniciar seu Série S ou Série X sem encerrar o jogo primeiro. O Quick resume manter o jogo aberto, você precisa encerrar o jogo primeiro e reiniciar depois. No segundo capítulo do desafio semanal do Forzatom, a gente tem que aprimorar o Pio para a classe B ou superior e ganhar o total de 3 estrelas em áreas de velocidade. Eu nem sabia que o motor dele era DKV. Enfim, eu tenho tunagem compartilhada dele na classe B e na classe A. É necessário para conseguir essas 3 estrelas em áreas de velocidade, embora não precise ser 3 estrelas de uma vez só. No terceiro capítulo, a gente tem que ver se é uma corrida de estrada ou arrancada. Olha, eu recomendo corrida de estrada, até porque você vai estar com o seu carro na classe B ou classe A. Acho melhor a classe B, hein, gente? Já estou prevendo uma corrida bem interessante na live de sábado. Acertou! Ah, miserável! As corridas de estrada são essas com fundo azul claro no mapa e as corridas de arrancada são essas com fundo rosa no mapa. Qualquer uma que você fizer e vencer, está valendo. E no último capítulo, a gente tem que tirar uma foto. Só isso. Que coisa difícil. É, ué. Com isso, concluímos o desafio semanal do Forzatom. Agora eu vou explicar todos os desafios diários do Forzatom, porque a galera costuma ter dificuldade. São sete desafios diários, um por dia. Cada desafio diário te dá um ponto na playlist. Completando os sete desafios diários, sete pontos na playlist. E cada desafio diário te dá 20 pontos de Forzatom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos. Se não, vai ganhar 10 pontos de Forzatom por cada desafio diário. Primeiro desafio diário, labirintástico. Visite o labirinto lá no estádio Horizon, nos Horizons Escondidos. Vou dar uma viagem rápida para cá. Já estou aqui com o meu Toyota Corolla da Polícia Carioca. Vamos entrar aqui e já vai concluir o desafio. Quer ver? É porque tem carro coletando, então acho que ainda não vai aparecer. Já foi. Primeiro desafio já foi completado. Tranquilo, suave. Segundo desafio diário, sorrateiro mais ligeiro. Ganhe 5 habilidades de velocidade em uma partida de esconde-esconde. Aqui não diz se você precisa ser escondido ou perseguidor. Então, tanto faz. E para você acessar a partida do esconde-esconde, você pode acessar por aqui ou você pode acessar na aba online também. Hide and Seek, esconde-esconde. Terceiro desafio diário, na beca. Vista o traje de corrida camuflado em personalizar personagem. É o traje que a gente vai ganhar no desafio de fotos, então vai ter que fazer primeiro o desafio de fotos. Quarto desafio diário, utilitário em demanda. Tire uma foto do Chevrolet 150 Utility Sedan 1955. Esse carro é baratinho, tem na concessionária. Penúltimo desafio diário, operações secretas. Vença uma corrida de rua. Só isso, gente. Qualquer carro, qualquer classe, as corridas de rua são essas com fundo roxo no mapa. Penúltimo desafio diário, 3, 2, 1. Ganhe 3 estrelas no sinal de perigo. Na placa de perigo, adoro essas traduções. De controle de arrancada, vamos ver aqui. A placa de perigo, controle de arrancada, é essa daqui no Festival Horizon México. Então, você precisa conseguir 442 metros, que são 3 estrelas. E o último desafio diário, área de testes. Joga um evento do Event Lab pelo centro criativo. Pai, onde é que fica isso? Aqui, gente. Centro criativo, projeto de eventos. Qualquer Event Lab que você jogar, está valendo. Na loja do Forza Tom, a gente tem dois carros que estão disponíveis na concessionária. Pelo menos, o Mercedes-Benz não é tão baratinho assim. De qualquer maneira, só vale a pena você pegar se você não tiver esses carros na sua garagem. E temos aqui duas referências, duas homenagens ao Forza Horizon 1. Vamos falar agora sobre os eventos da temporada. Começando pelo principal deles, que é a prova. Que é o campeonato online contra dravatares imbatíveis. Que é o nível de dificuldade mais alto do Forza Horizon 5. Por conta disso, a prova é o evento que mais recompensa o jogador. Ele nos dá 10 pontos na playlist que ajudam muito a ganhar esses carros daqui. O grande problema da prova, porém, é o mesmo. Ser o campeonato online contra dravatares imbatíveis. Que é o nível de dificuldade mais alto do jogo. Por conta disso, a gente precisa da ajuda dos amiguinhos da nossa equipe. Para ganhar da equipe dos dravatares. E o que geralmente acontece é o contrário. Os amiguinhos da nossa equipe não sabem jogar em cooperação. Eles atrapalham mais do que ajudam. Te jogam para fora do checkpoint. Te jogam para fora da pista. A nossa equipe acaba perdendo. Aí a gente não ganha os pontos nem o prêmio. Que essa semana é o Jaguar I-Pace. Que não vale nada e tem na concessionária. Então, se você tiver dificuldade para fazer a prova. Ou qualquer outro evento da playlist. Eu vou sugerir que você entre no nosso servidor do Discord. O link está sempre na descrição de todos os vídeos e todas as lives. O aplicativo é gratuito. Tem para Android, tem para iOS, tem para Windows. Tem até para Xbox. Chega lá no chat geral e fala. Galera, alguém pode me ajudar a fazer a prova? A nossa live semanal de Forza Orange Ociclo deve ser no próprio sábado. Como de costume, beleza? E nessa semana a gente precisa usar qualquer carro britânico na classe B700. Aqui na foto a gente já vê quatro marcas britânicas. Se você tiver alguma dúvida de quais carros são britânicos. Atenção que a prova é na terra. Então, use o carro com tonagem off-road. No AvetLab a gente vai ganhar três pontos na playlist e o super sorteio. Precisamos usar carros de rali moderno ou retrô na classe B700. Depois nós temos uma placa de perigo e uma área de velocidade. Cada uma dessas purezas te dá dois pontos na playlist. Completando as duas purezas, quatro pontos na playlist. E cada uma dessas purezas te dá um super sorteio. Completando as duas purezas, dois super sorteios. E a gente precisa usar qualquer Mitsubishi na classe A800. Prestem atenção que ambos os Mitsubishi estão aqui com modificações, com customizações visuais, com peças aerodinâmicas. É a Playground Games provocando a gente novamente, mais uma vez, com essas customizações aerodinâmicas. A placa de perigo calçadão é essa daqui. A gente tem que conseguir pelo menos 100 metros. Rapaz, é acima de três estrelas. Aqui você vai pegar uma distância. Se você tiver um Mitsubishi Off-Road, já que ela é boa parte na terra, eu venho daqui. Acho melhor do que vir no asfalto daqui, porque essa curva você vai acabar perdendo velocidade. A área de velocidade, ponto de vista, também é na terra. A gente tem que conseguir pelo menos 128,7 km por hora no Mitsubishi Classe A com tonagem Off-Road, é claro. Depois nós temos três campeonatos, legal. Cada campeonato te dá cinco pontos. Completando os três campeonatos, 15 pontos na playlist. Infelizmente, os prêmios não valem nada. A gente tem dois campeonatos no asfalto e um na terra. No primeiro campeonato que a gente vai ganhar o Jaguar e Type, a gente precisa usar carros abandonados na classe A800. Será que eu tenho algum? Acho que eu tenho Viper. No segundo campeonato que é na terra, que a gente vai ganhar o Lancer Evolution 10. A gente precisa usar picapes e 4x4 na classe B700. E o último campeonato que é a corrida de rua, que a gente vai ganhar o Renault Megane R26R 2008. A gente precisa usar qualquer Jaguar na classe A800. Eu vou dar uma viagem rápida para esse campeonato daqui para conferir quais carros abandonados eu tenho na classe A. Acredito que seja só o Viper, mas tudo bem, dá para usar ele. Agora vão aparecer a primeira, a segunda e a terceira corrida. Todas elas com o fundo branco no mapa. E agora vão aparecer os carros. Ah não, eu tenho mais carros abandonados na classe A. Então eu tenho todos esses com tunagem compartilhada, se alguém quiser usar. Depois dos campeonatos, a gente tem Horizon Tour, dando 8 pontos na playlist. É só apertar aqui e já vai carregar. É a Playground Games forçando a gente a jogar online o Forza Horizon 5. E depois temos o principal, Caça ao Tesouro. Fala sério, você veio aqui só ver Caça ao Tesouro, não foi? Não, nada a ver, irmão. Confessa. É, realmente. Eu sei. Vamos ganhar 3 pontos na playlist e 100 pontos Forza Tom que não valem nada. Acertando o placar. Pista do Tesouro. Acelere a velocidade na zona. 6 estrelas e o seu alvo será exibido. Lembrando que em inglês falava sobre EV, carros elétricos. Então eu vou pegar um carro elétrico qualquer. Não vou pegar esse Audi RS E-Tron porque ele é raro. Muita gente talvez não tenha. Vou pegar qualquer carro elétrico e vou ganhar 6 estrelas em áreas de velocidade. Vamos ver se isso vai resolver. Resolvi pegar o único que eu gosto. O melhor deles. Rimac Concept 2. Vou para a área de velocidade que tem aqui na rodovia. Que é a mais veloz de todas. Vou e volto. E vai dar certo porque eu vou conseguir logo as 6 estrelas. Esse carro aqui está com tunagem para velocidade. Por isso que ele está saindo bastante de traseira. Embora ele tenha tração nas 4 rodas. Eu vou entrar já já aqui na primeira área. Já entrei aqui na área de velocidade. Aí eu vou dar um cortezinho no vídeo. Porque não precisa ficar esperando. E voltar na área de velocidade. Para a gente ver se vai dar certo essa caça ao tesouro. Se não, eu vou pegar um Audi. Vamos voltar agora aqui. 462 na primeira área de velocidade. Eu acho que já vai ser suficiente aqui. Completando essa área de velocidade. Acima de 400 km por hora de média. Vamos ver. Acho que não. Acho que ainda não rolou não. Eu não lembro. 418. Então eu não consegui 6 estrelas. Eu preciso de mais uma estrela. Vamos lá. Preciso de mais uma estrela então. Vamos lá. Arremar aqui. Fica quietinho aí. Mais uma estrela para ele. É coisa fácil. Pronto. Desafio do tesouro concluído. Então realmente serve qualquer carro elétrico. Gente. Vamos ver onde é que está o tesouro. Em volta do estádio. Será que está dentro do estádio? Pode ser que esteja dentro do estádio. Vou dar uma viagem rápida para cá. Vamos ver agora se vai aparecer a pista do tesouro. Apareceu a pista do baú do tesouro. Está realmente dentro do estádio. Rapaz. Vai ser interessante procurar isso dentro do estádio. Vamos lá procurar isso dentro do estádio. Tem uma entrada aqui. Não tem ninguém dentro do estádio. O teuzinho estava aqui dentro. Mas agora não estou vendo mais o teuzinho. Primeiro vou dar a volta aqui. Por essa parte. Por esse anel externo. Uma ova depois. Deixa eu ver a pista do baú do tesouro de novo. É. Para mim. Esse é o piso que está aqui. Esse é o piso onde nós estamos. Rapaz. Eu vou ter que procurar aqui dentro. Está bom. Dois mil anos depois. Achei galera. Realmente está dentro do estádio. Achei o tesouro. Uma hora depois eu consegui achar o baú do tesouro. Olha só gente. Está aqui. Entra por aqui. E vira direito. Vou fazer o caminho para sair agora. Eu gravei tanto tempo que acabei não mostrando o caminho. É fácil. Essa entrada daqui. Vem por aqui. Agora deixa eu fazer o caminho inverso. Para vocês alcançarem lá. Para vocês chegarem lá. É bem fácil. Depois que você descobre onde está. É bem fácil. Está aqui o tesouro. Está aqui onde eu peguei o tesouro. Beleza galera? Depois do caça ao tesouro gestei desafio de fotos. Vamos ganhar dois pontos na playlist. E uma roupa de recompensa. Nossa. Hashtag expedição. Fotografe o tanque detetive. Lá em Ekbalan. Beleza. Ekbalan fica aqui. Vou dar uma viagem rápida para essa placa de SP. E agora vamos procurar o detetive. Será que só tem um? Não sei. Ou será que tem vários? Não sei. Bom. Pessoas fazendo o desafio de fotos. Parece que não tem nenhuma. Vamos procurar então. O detetive. Em Ekbalan. Se tiver um só. Ferrou né? É verdade. Se tiver um só. Vai ser difícil da gente encontrar. Dois mil anos depois. Detetive. Onde está você? Six and a half hours later. É quase um hide and seek isso daqui. Exatamente. Aparentemente não está aqui. Vamos olhar aqui de novo. Onde que ele está aparecendo. Ah tá. Já sei. Está aqui nessa parte daqui. Onde tem. Essa plataforma de madeira. Vamos ver em que parte. Né? Dessa plataforma de madeira ele está. Six hours later. Deixa eu entrar no modo foto logo. Para achar aqui o detetive tanque. Two thousand years later. Pelo visto só tem um detetive tanque. E eu não estou achando ele. Será que eu já passei direto por ele e nem vi? Já dei a volta. Já estou chegando aqui no meu carro de novo. Três dias depois. Aqui também tem. Ah. Olha ele ali. Achei galera. Agora sim. Acho que já vai contar. Vamos ver se vai aparecer ele. Vai. Fotografa o tanque detetive em Ekbalan. Desafio de foto concluído. Deixa eu mostrar agora aqui no mapa. Exatamente a localização. É aqui galera. Pertinho dessa placa de XP. Aqui você consegue o desafio de foto. Depois do desafio de foto. A gente tem um novo modo de jogo. Esconde esconde. É só clicar aí. Que já vai abrir o modo de jogo para você. A gente vai ganhar dois pontos na playlist. E o super sorteio. Depois nós temos os rivais mensais. O primeiro com o Mitsubishi Lancer Evolution 3. E o segundo com o Volvo C30 Polestar. Esse mês não temos quatro rivais mensais. Em cada um dos dois rivais mensais. É só você apertar A em cima dele. Já vai carregar o circuito. Já vai carregar o seu rival. Só precisa completar uma volta. Sem bater. E sem usar o retroceder. Depois nós temos os quatro eventos. Das duas expansões do Forza Horizon 5. Sim. Você precisa ter expansões. Para poder fazer esses eventos daqui. Começando pela expansão Rally Adventure. A gente tem uma área de velocidade. Dando dois pontos na playlist. E o super sorteio. Precisamos usar qualquer Volkswagen na classe B700. E temos o campeonato de temporada. Dando cinco pontos na playlist. Um Ford Cortina. Que não vale nada. Tem na concessionária. E precisamos usar carros Rally Clássico na classe C600. Por fim. Na expansão Hot Wheels. A gente tem um radar de velocidade. Dando dois pontos na playlist. E o super sorteio. E precisamos usar também qualquer Volkswagen na classe B700. E por último. Um campeonato de temporada. Dando cinco pontos na playlist. O Ford Mustang e Formula Drift. O antigo velho. Que a gente já tem no jogo há muito tempo. Que não vale nada. Tem na concessionária. E precisamos usar qualquer Muscle Car moderno. Na classe S1900. E agora vamos ver a terrível decepção. Que a gente deve ter no Super 7. Do Forza Horizon 5. Um super sorteio. Nossa que bosta. E com essa terrível decepção. Encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de rapar o vídeo. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Para não perder a notificação. Dos próximos vídeos. E próximas lives. Que a gente vai trazer aqui para o canal. Beleza? Lembrando sempre. Que o link do nosso servidor do Discord. Está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também. O link do nosso grupo. Sobre Forza Horizon no Facebook. Está na descrição do vídeo. Valeu galera. Então eu fui.